Vambora, né? Vamos continuar aí com o nosso GTA IV. Eu ainda não tenho tempo para isso, porra! É o meu maior, hein? Vou roubar não, velho. Vou manter isso daqui mesmo. Vamos lá. Fecha a porta. Aqui é meio perigoso. Corrida de rotina. Corridinha, sério? Não, não tá de sacanagem não ter corrida aqui. Ah, mano. Curto corrida, velho. Ele tá dando em cima da mulher do Roma. E ela tá dando mole pra ele, aparentemente, né? Ei, Yoko, seu velho parceiro não está aqui. Vá me comprar um café. O que? Me comprar um café! Vá, eu vou comprar um. O que? Você continua me olhando. Eu vou bruxar um de seus olhos. Gorgeous! Esse cara é um maluco! Dê-lhe um descanso! Ele está novo no país. Eu posso ver isso. Você veio aqui de 1985? Sim. Excelente! Agora pare de me arrumar. Eu quero dizer, eu sei que eu sou bom olhando e tudo, mas... Vamos lá. Ah, oi, Mallory! Ei, cara! Ah, oi! Ah, oi! É, é hora da hora. Vlad! Vlad! O que está acontecendo? Roman! Roman! Você me diga o que está acontecendo. Boa tarde, chef! O que é aquilo? Sexo? Não, é onde é o meu dinheiro? Eu, 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 eu tive alguma coisa. Então, aqueles Arbanianos que você disse que você estava brigando, ele comecei a me colocar na calça. Então, é a minha culpa? Eu, eu não disse isso. Boa. De qualquer forma, o Nikko se enfrentou com ele. Boto o dedo do Darden, então o dedo um pouco mais. Então, nós ensinamos a ele uma leitura real. É assim? Eu vou te dizer o que. Enquanto você não pagou, talvez você e o Nikko podemos me fazer alguns favoritos. Claro! Boa. Por que não? Estou preparado. O que? O telefone está ligando. Ei, sim... Ok. Não, eu não posso fazer isso. Meu parceiro vai fazer isso. Você pode fazer isso. Não, ele não é um parceiro. Seu nome é Nico. Você vai estar logo logo. Nico, desculpe, parceiro. Você pode ir pegar o Jermaine, um dos meus reguladores? Ele está lá em Roderdam Hill, em Mohawk Avenue? Qualquer coisa. O que era isso? Nico veio procurando para você e Vlad disse para lhe dar um café e Nico não queria. Café? O que ele estava pensando? Eu sei. Eu estou começando a me acostumar com a física do GTA 4. Ah, esses caras tem problema. Tudo buzinando. Que ódio que está me dando. Olha isso. a sua vontade. É suma de tudo. Estou doce. Então, está tudo bem. Está παrando, vizinho para mim. Peraíso um verificulado. À nossa linha naca, você podeください? Fechou, vamos lá, vai. Isso aqui não parece muito um carro, um táxi, quer dizer? Caramba, eu pensei que o Roman ia me pegar. Eu preciso de alguém que eu posso confiar por essa corrida. Eu sou o irmão Roman. Se você pode confiar em ele, você pode confiar em mim. Ah, ele me disse sobre você. Unico, certo? O homem do Hot Shot, o homem da senhora cruzando pelo Mediterrâneo, rompendo hearts e fazendo milhões? Sim, eu investi no yacht para esse carro. Isso é exatamente o tipo de maldito que eu posso imaginar Roman fazendo carro. Você tem que lhe dar crédito pela sua imaginação. Alô, quase. Eu tive um sentimento que você soou muito bom para ser verdade. A questão é, você é capaz de tirar suas mãos secas? Minhas mãos não foram secas há muito tempo. Estar aqui na Cidade de Liberdade é apenas fazer elas secas. Ok, ok, eu tenho uma... Essa porta não deve ser aberta. Eu já vim aqui antes, cara. Eu já vim aqui antes, cara. Ah, para, velho. Os policiais estão em mim. Vamos sair daqui! Eu não estou indo, cara. Vem cá. 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 Você vai perder os policiais. Vem cá. 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 Que maldito. Eu não acho que eles vão ver. Agora, se pudermos ficarmos fora de seus lugares por um pouco mais tempo, estaríamos todos bem. Eles estão saídos. Obrigado! Então, o que te traz à Cidade Liberta, Nico? Roma, eu acho. E algumas outras coisas. Estou procurando algo. Boa sorte em encontrá-los! Como está indo até agora? Não está realmente começando ainda. Estou ficando acostumado, você sabe? O Roman teve alguns problemas com as caixas que precisavam ser resolvidos. Há esse diabo chamado Vlad, que também dá dinheiro para ele. Ok, estamos aqui. Obrigado, cara. Continua procurando o Roman, ok? Não tem nada a ver com o sono, tá? Só para deixar claro. É... não sei porquê. Mas não tem nada a ver com o sono isso aqui, viu? Mas não tem nada a ver com o sono isso aqui, viu? Tudo bem, Nico. Obrigado. Eu posso falar. Até mais. Eu vou levar um banho para sua ass... Eu vou levar um banho para sua ass... Calor jamaicano. Calor jamaicano. Calor jamaicano. Calor jamaicano. Olá, Roman Bellic, empresas... Não, o Sr. Bellic está longe de seu ofício. Posso tirar uma mensagem? Ok, ótimo. Não, eu não sou gay. Sim. Eu... Eu lhe lhe lhe. Car 7, vai para o Souto Sope! Vamos lá! Onde você está, Mohamed? Olá, Roman Bellic... Oh... F***... F***... Isso é caos! Capitalismo é um negócio malo. Sim? Como guerra? Não exatamente. Não, talvez não. Quando você vai me dizer bem sobre o que aconteceu? Eu não vou te julgar. Ah... Quando você tem tempo. Eu tenho tempo. Outro. Outro. Posso me ajudar? Ok. Sim. Vá pegar o meu amigo, Little Jacob. Ele é um bom homem. Ele gosta de beber um pouco. Veja depois dele. Ele está na Avenida da Souto Sope. Niko, cara... Nós devemos falar um pouco. Eu sou um bom ouvinteiro. O que é, cara. F***... Mohamed, onde é? Oh... Miss Weinstock? Não, não... Não você. Eu... O que posso fazer para você hoje? Espada. Tá, né? Vai... Vai pegar... Jacob. Vou chamar de Jacob. Vou chamar de Jacob. Ele falou que ele costuma fumar um pouco, velho. Esse cara não vai entrar fumando no meu carro, não, hein? Entender aqui, velho. Borde o cigarro, velho. Vem lá se não estiver fumando maconha ainda, velho. Ih, ó... Esse cigarro aí, essa fumaça está branca demais. Sem maconha, ainda não? Tudo bem, irmão. Fala com o Dillon Street, em Chapman. Só pela voz dele. Fala, molengão, velho. Maconheiro. Oh, meu Deus. Abre esse vidro aqui pra... Meu Deus, a fumaceira. O que é, Nacon? O que é, Nacon? O que é que o Roman está falando sobre todo esse tempo? Cousin, Nacon? Vai ajudar o Roman a levar o mundo e as coisas? Eu acho que sim. Respeito. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos para esse lugar onde eu precisava esperar para ele. Vê? Eu tenho a acção e outra favorita. Vem aqui. Você pode pegar essa fumaça? Você ouviu alguma coisa ruim que vai derrubar? Você vai me ajudar, Cite? Você está preocupado por isso? Eu sei como usar a arma se você quiser me continuar assistindo as coisas. Realidade, irmão. Você é o meu irmão Roman. Obrigado. Respeito. Esses rascos que me lembraram a fumaça de verdade no outro dia. Eu quero fazer fumaça, mas não sei o tipo de fumaça que eles podem tirar. Mas esse cara, esse cara é dos meus, hein? Ah, nunca tive um amigo maconheiro. Ah, estamos aí um primeirão, né? Vamos tentar levar isso na... Na tranquilidade, velho. Ok. Eles vão ter um lugar lá. Cuidado por qualquer maldade. Claro. Qualquer coisa? Deixa a porta aqui. O quê? O quê? Caraca, ele deu muita munição, velho. Pô, matei os policiais toda à toa, velho. O quê? O que é isso? Um cara só vai ter um deles que vai vir. Jacob, Jacob, Jacob. Nós temos que ensinar um homem mau tempo e sua equipe. Sim, cara. Não, cara. Não, cara. É que ela não se livrou? Olha o cara ali! Cuidado por isso! Um cara só vai ter um deles que vem. Jacob, Jacob, Jacob. Nós temos que ensinar um homem mau tempo e sua equipe. E aí E aí E aí E aí E aí E a sensibilidade está alta velho Foi difícil para matar esses cara Gostei não velho Vamos baixar um pouco E aí Outro Agora a sensibilidade está baixa? Como assim mano? A mira aqui não sei não A mira não está lisinha velho E aí 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 Você não está lembrando as pessoas importantes, você maluco péssaro. Seu parceiro me envia muito dinheiro. Se você não quiser fazer as coisas realmente difíceis para ele, você vai vir para o camarada Flora em Mohawk. Eu tenho um trabalho para você. Vá para mim! 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 Eu sou o seu pior maldito! Cova-me! Vá para mim! Vá para mim! Vá para mim, maldito! Como assim? Está terminado, sim? Você é o herói? Do nada o policial resolveu... O cara nem reagiu! Vá para mim! Vá para mim! Vá para mim! Tudo bem, você sabe? Estou chegando! Você vai precisar de ajuda com alguma coisa, sabe? Vá para mim para mim e para mim e para mim. Claro! Estava procurando um pouco, de qualquer forma. Eu te vejo em breve! . Se for bom... . . . . . . . . Eu preciso de força. Traga-me muito. Com muito gosto. Ei, assista-se. Por favor. Por favor. Por favor. Oh, obrigado. Eu te fico. Você é um monte de p**** e f****. Legal. Eu vou voltar para a reunião. Eu vou ser alguém. Sim, sim. Até mais, Mel. Você sempre era a última sala, Mickey. Ei, assista onde você está indo. Ei! Ei! Eu tento te dizer... F*** você! Excuse-me. Então, Ivan, eu te vejo mais tarde, ok? E aí, o Fetty Roman, o que é? O que é o nome? O Big Mouth Prick. Muito bem, senta-se. Cousin... Nico. É isso, Nico. Não o Big Mouth Prick. Você é um cara divertido. Eu tento. Sim, e esses, eu deixo você tirar de mim. Tirar de mim? Sim, Mickey, eu não entendo. Não entendo. Ah! As pessoas que me f****am, se f****am! Ok, tudo bem. Calma aí. Qualquer coisa. Algunos velhos não me pagaram em meses. E eu não sou o tipo de pessoa que se tratou dessa forma. O velho p**** tem uma china na Câmara de Campeão em Dukes. Aqui você vai. Não lhe desculpe. Só ensa-lhe uma leitura. Eu não preciso de Bat para te ensinar uma leitura. O que é isso, cara? Vambora, velho. Quer que ele timida algumas pessoas? Você pode pegar um táxi para andar pela cidade aqui. Pegar táxi? Olha o carrão aqui, cara. Tu acha mesmo que eu vou deixar um poçante desse aqui para trás? Não é sempre que a gente tiver um carro desse na rua, entendeu? Vambora. A sombra tá zoada pra caramba, né? Olha isso. Tá toda desfocada. Espera aí. Deixa na média. Vamos deixar a sombra na média. Acredito que vai ficar bacaninha. Ah, já dá uma melhorada, né? A sombra tava toda zoada, velho. Deu em nada o FPS. Tudo bem. Não abaixou e nem aumentou, velho. Mas... Bora, né? É estranho o GTA IV porque você, tipo... Eu tô rodando aqui e eu tô... Entre 60 e 70 FPS, velho. De repente... Ele cai pra 50, 40 e... Eu tô aqui. Eu olhei pra lá... Ele cai, velho. Tipo assim, velho. É estranho, velho. É uns pontos da cidade que tem alguma coisa que puxa muito, velho. Eu não vou dar certo. É um... 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 O que eu preciso de proteção? Você acha que essa porta vai salvar a sua loja? Há uma coisa que eu posso romper aqui! Vlad deveria pagar para me dizer ponte como você de ir embora! Ele não ganha dinheiro! Ah, um tijolo, velho! Nossa, velho! Se prepara, meu parceiro! Você quer violência? Você tem violência! Essa careca aí eu não resisti, velho! Você é melhor não, rapaz! Olha! Olha a travadona! Que doideira, velho! Eu vou pagar agora! Eu vou pagar! Caramba! Aqui! Eu pensei que Vlad e eu tinham entendimento! A única coisa que eu entendi foi que você ganhou-lhe dinheiro! Olha! Foi! Eu vou dar só um velocímetro ali, para saber a velocidade que eu estou hein! Mas só isso que eu queria agora! Eita! Ah, meu Deus! Nossa! Olha a boca desse cara, velho! Que bizarro! Olha a boca dele! Que isso! Nossa, a boca dele tá estranha, velho! Tá tipo um... parece... sei lá, velho! Quero saber explicar, mano! Tá quadradona! Ficou a minha um monkey? Vambora! Vambora! Ah, nem encostou na polícia, velho! Para de inventar, mano! Nem encostou na polícia! Esse cara tá vindo atrás! Só porque passou perna! Olha isso! O FPS caiu muito ali, velho! Aí voltou! Coisa do game, velho! Vambora! Vambora! Falou que tem mais serviço! Para, velho! Por que isso eu vou lá? Primeiro eu vou aqui no... mapa grande, hein! Primeiro eu vou aqui... Oh, pera! Poder! Poder alguém ver isso? Eu estava apenas um milímetros longe... Você! Eu estou feliz que isso não é meu carro! Olha, a buzina realmente funciona, hein! Os caras reagem à buzina, velho! Rapidinho! Não são lenços para sair, não, da frente! Oh, porra! Agora que você está em vida em Liberty City... Eu me perguntava se você poderia começar a ajudar seu amigo com a família? Eu pensei que tudo que eu estava fazendo, desde que eu estive aqui, estava te ajudar! Você tem, você tem! Mas, eu quero dizer, oficialmente... Eu preciso mais drivers para a companhia de caba. Eu vou te pagar bem! Ok, então! Falei-me, quando você quiser fazer a ferro. Você pode fazer o que você quiser, Nico! Tem sempre mais clientes! Bora fazer isso aqui! Selva de pedra! Deve ter relação com droga isso daí, velho! Yo! O que você está fazendo o meu braço? O que você está fazendo? Ah... É o Nico! Nico? Sim! O meu braço foi forte ontem na noite! O sol vai vir aqui! O que você está fazendo? O que? O cara está drogado! O cara está drogado! O cara está drogado! O cara está drogado! Ele está esperando o seu grande descanso! O grande descanso! O cara está drogado! Eu prometo que eu tenho conforto de um homem que o Nico! Um cara que o Cripe antes de ele não iria! Sim! De qualquer forma, vamos para a ferro de pedra! Vamos! Dá uma voltinha! Vamos embora, né? Eu tenho um negócio para fazer isso! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você acha que você não quer algo? Eu tenho certeza! Você não pode deixar as minhas ruas feitas? Seja a janela no carro! A caixa de açúcar, sabe? Então o que é o negócio? A banha é uma colher para a noção, não sei se isso é tudo isso, mas... ...a grande parada que não confia eles. Quem arrangou esse negócio? Algum arbo-shorting da crew. O badmão conhece eles há muito tempo, mas... ... eu acho que eles enfrentam. E se isso vai errado... ... eu não sei o tipo de coisa o badmão vai lá para eles, sabe? Você acha que isso é um set-up? Eu não sei. Eu estou bebendo muito forte, sabe? F*** com o meu cérebro. Deixe-me pensar em todo tipo de coisa. Eu pergunto que não confia em seu autocuidado e não confia em ninguém, sabe? Você não pode mexer com as mãos quando o seu pincelha. Você ouve, meu irmão? Claro, eu ouço você. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí O carro desses e o motor desses para fora tu acha que eu não vou pegar? Parece. Está chamando a minha atenção. Ó, tem até um motinho ali, velho! Parece que eu não vou pegar, né? Calma lá, meu parceiro, eu vou pegar logo. Dois duas vezes! Ué, vai logo Fica aqui né? Tchau, eles não tiveram nada, eles tentaram levar meu carro, eu ainda tenho Eu não tenho nada. Fique com eles se eles tentarem de sair de trás. Eu tenho a frente cobrada. Tudo está caindo para o Júnior. Vamos, escute-se! Eu vou matar os três caras, eu quero sair rapidão daqui, o cara bem de boa, tranquilo. Você é um homem verdadeiro maluco no Niko. Respeito. Fale-se com alguém na Avenida da Meadows. E se eu pudermos ir para a Avenida? Você é um homem verdadeiro maluco no Niko. Eu não sei o que eu vou fazer sem você. Mas eu tenho que pegar os caras de sangue. Tudo bem. Eu quero que eu peguei um pouco mais, irmão. Um caras de sangue, eu acho que ele pode chamar o maluco. Ele é um maluco. Ele é um maluco. Ele não sabe muito para mim. Ele é nada. Aqui nós estamos. Você está comigo, irmão? Sim. Eu vou colocar algumas ruas, irmão, na terra. Vamos lá, irmão! Tudo bem, você está prontos? Eu vou colocar esse lugar de fogo até o sangue. Meu Deus! Já foi. Nós não podemos pegar a chave para eles, irmão. Veja a janela. Veja ele lá. Relaxa, relaxa. Ai, porra. Para de ficar encostado. Não, não. Tem um kit médico. Fechou. Tem um kit médico. Fechou. Fica. Tem um kit médico. Fechou. Eu posso chegar na minha mão? Eu acho que algo mais rápido vai abrir. Pô, uma tiroteia ali, o pessoal como, cagando pra tudo. Não é lógico, mas eu não me follow. Você? Da, 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 eu estou com a manhã de me dar uma faculdade de ser feliz. Orders são às vezes difíceis. Eu tenho certeza que você concorda antes de você me follow. Eu fiz esse erro mesmo, há muito tempo. Paraíso. Eu sei que você está, você não é, brother. Mas o homem é meu irmão. Eu me follow sempre. Eu estou lá, com tudo. Se você quiser, ele vai. Diga isso ou algo e diga, eu aprecio a sua assistência, viu? Eu vou falar com seu filho. Até mais. Vou ver, velho. Vou deixar isso aqui no máximo, hein. Vê como é que vai ficar, vai. Resumo. Certificas. Regresso do jogo. Tô sentindo. Eu tô, tipo, mirando, velho. Não tá lisinho, sabe? Tipo, não tá virando aquela lâmpada. Não parece, mas eu tô mexendo o mouse. Cara, eu tô mexendo. Olha lá, ele pula. Sacou? Ele pula, velho. A mira pula. Eu mexi bastante o mouse aqui, velho. Olha lá. Se eu mexer bem devagarinho o mouse, ó. Bem devagarinho. A mira não anda. Eu tenho que mexer rápido. Aí, tipo, eu não consigo fazer micro ajuste. Olha lá. Pulando. Aí tá zoado esse negócio. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu não sei como que eu faço pra melhorar isso. Isso aqui eu tô achando chato, velho. Sinceramente, isso aqui tá meio atrapalhando muito, velho. Pô, eu não consigo mirar, velho. Não consigo mirar decentemente. Os cara... Era pra eu matar os cara fácil demais aqui, velho. Os cara são lerdão. Tô sentindo muito a mira, velho. A mira do mouse é alternar. Deixa eu ver. Tô dando pra alternar se mudou alguma coisa. Mesma coisa, ó. Eu tô mexendo o mouse, ó. Olha aí, pulando. Nossa, velho. Isso aqui tá zoado. Eu tive um problema parecido com isso aqui com um Farquay, velho. Só que eu não lembro como é que eu fiz pra resolver aquilo. Não me lembro. Mas era alguma função do game. Opa. 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 Eu sei que era alguma função do game, velho. Tem que ver isso depois, velho. Tô tomando. Tô chiquei aqui ali. Mas não tem nada a ver. Tinha uma área que eu vi a configuração de mira. Opa. 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 E aí E aí E aí E aí Era básica E aí 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 Ela pula Olha lá ele pula Ele não vai lisinho Ele não vai lisinho Tipo se eu me chamar os mais rápido ele vai assim ó Olha lá Não vai velho Eu tô mexendo bem o mouse O negócio fica Tem que mover rápido o mouse velho Se eu ficar trabalhando só Com puxada Tipo ó Só com puxada Mesmo assim não vai direito Chegando a cabeça de um do outro Mesmo assim não vai direito velho Oxi É mano Tu tá armado porra Bora sair daqui velho A pute é para o cara armado velho O cara caiu ainda velho É o Frost velho Meu Deus Tem que ver isso depois hein Como é que eu resolvo isso velho Até lá A gente Tenta se virar velho Até lá a gente tenta se virar Provavelmente eu vou ter que procurar isso Os gringos devem saber Niko, como você está? Isso é muito divertido Você sabe, Roman Eu não tenho muito divertido Há muito tempo 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 Talvez que é o problema Eu estou aqui com o bruxo Eu estou aqui com o bruxo Estou assistindo eles aparecem e olharem Esses malditos Você não deveria crer Wolf, Roman Quem sabe quando realmente precisar de ajuda Caramba! Eu acho que eles nos veem Há muito tempo, Niko Que isso? Que isso, cara? Você vai ter sua licença revocada O que? Meu amigo, fumar em uma barra é um crime Plano e simples Você está brincando, certo? Isso é uma brincadeira Você está brincando de brincadeira Ei, Mallory Tell Fadi his cousin is ok He just walked in Great girl Yeah? Stay away from her Of course Now listen You did good with the business the other day But now one more peasant is trying to avoid pain Who? Moskovski jerk Who owns the laundry in the Masterson street Thinks in this country business is done differently Says he will call cops on us Ok So? Jerk needs to be taught a lesson Give him a bidding Let him know Might is right Hey! Stop that smoking back there Partial Easy buddy Easy buddy Go on Do what you gotta do But remember You see a cop You don't know me I see anyone I don't know you Ho ho Hello Vlad Yeah What do you want? Faster I'm very busy Já? Que isso cara Eu tava pesquisando aqui procurando O que é isso cara? Eu tava pesquisando aqui procurando É... Vou ter que ver isso velho Vou ter que ver isso velho Vou ter que ver isso ou me acostumar com isso né? Que eu tô achando que é do game velho Ah... Para O carro novinho Mané O carro novinho Mané O carro novinha aí O carro novinho aí Caralho! Estou com você! Eu não vou conseguir virar certinho no pneu, velho. O que é isso? O que é isso? Ei, não vai, tudo bem? Coloque seu carro! Eu não vou, não vou, não vou, não vou. O que é isso? O que é isso? Ok, você quer que eu peguei? Eu te peguei! Eu te peguei na rua! Eu te peguei na rua! Você me pegou, você me pegou, ok? Por que você não tem nada, Vlad, o dinheiro que você ganhou? Eu vou. Eu só tenho problemas de conseguir isso juntos. O sang é um homem infelizante. Mano! Você vai ter dinheiro para consumir, ou a sua esposa vai usar as máquinas de esforço para tirar o sangue dos seus pés. Você entende? Eu não vou pedir duas vezes por um favor. Eu entendo. Eu vou conseguir. Eu pensei que esse país era diferente. O que é que eu estou fazendo? Eu tomo essa camisa na tela, mas eu vou pedir para você. O que é que você está com o sangue? 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 O sangue pode se pagar agora. Eu gosto do seu estilo. Você pode ser um grande alineado. Ah, com licença. Oh, gente. Aí, quer dizer. Fala comigo. Entra no carro, vai. Entra do postante do papai. Que isso? Que isso? Oh, meu Deus. Olha aquele carro. Oh, meu Deus. Olha aquele carro. Você gostou disso, hein? Eu não estou pegando um STD com esses perversos que estão assistindo. Onde a gente pode ir aqui, deixa eu ver. Se for igual no GTA San Andreas. Tem que se afastar. Bom, vemos aqui. Apaga o farol. Vamos adicionar em algum lugar mais discreto. Tá bom, tá não? Essa mulher aí, hein? Tamarol. O quê? Tamarol. Sai do carro. Tem muito ruim para você lidar. Estamos indo em algum lugar quieto. Tô ligado com o teu homem, porra. Tô ligado com essas coisas, não. Não, tá com a cara muito masculinizada, para o meu gosto. Vai ser a suspeitar ali, cara. Nossa! Haha, filho. Só lamentos. Ai! Nossa! Nossa, mano. Jurava que eu ia acertar no tanque de gasolina, velho. Nossa, eu esbarri, mano. Esbarri no tanque de gasolina, velho. Eu já estava vendo eu morrer já, velho. A vida passou pelos meus olhos. Estava vendo a cagada acontecendo, velho. A batida. Está terminado. Algo que está acontecendo. Que bom? O que é o que você está fazendo? Deixa eu testar uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aplicar... Ó... Ó... Ela ficou preta. Apliquei, hein? Na primeira, tá na mesma. Mas o FPS tá ali, a minha tá tá 60, velho. Boa, tá bom. Me dá a FPS aí, velho. Problema não. A FPS agora pega no máximo 60. Sem essa de ir pra 70 e pular pra 50, do nada. Ah, Yoko, aí você está. Ok. Vamos lá, vamos lá, ok? Ok, vamos lá. Eu nem mesmo gosto! Isso é tão bom! Onde estamos indo? Para meu carro. Por que? Porque seu césar! Me dá muito dinheiro, até que ele me pagou. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ei, você é um cara tranquilo, velho? Vamos! Vamos! Vamos, Yoko! O que está acontecendo com você? Você vai me ajudar? Não, eu tive uma noite ontem com o Mikhail. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Sim, eu acho que você está certo. Então, quem é o Mikhail? Mikhail é um cara. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Meu nariz está morrendo. O meu nariz está morrendo? Não. Não ainda. F*** isso. Vamos lá! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Espera a f***. Vamos lá! F***, Citi. Sempre tenta me derrubar você. Ei, cara. Ei, cara. O que você quer dizer? Ei, cara. 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 Vamos lá para o caminho aqui, para que você pudesse esmerar coco? Não, escuta. Ah, isso é melhor. Ah, isso é melhor. Ah, isso é melhor. Mano, o Mikhail tem o seu chão. Isso é um pouco de um pouco de um minuto. Isso dá problema do seu chão. F***. Boa detalhe. É, escuta. Onde está? Não sei. Então, eu preciso de você adicionar dois do Dukes e pegar um carro para mim. É um brilhinho. E é um brilhinho para o EIC. Ok? Claro. Você tem as leis? Não. Eu preciso de você pegar o carro. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Vamos lá? Não. Você vai pegar o carro, cara? Você acha que eu quero estar com o pecado? Vamos lá. Eu vou encontrar alguém. Tome um pouco de um pouco. Me doga. Ok. É... Tome um pouco de um pouco. Vamos lá, cara. Tome um pouco. Eu quero descer com as leis! Esca, uma criança! Você não vai ter a mesma sorte. Ah, para! Tá de sacanagem! Outro carro! Deu sorte, hein? Deu sorte de ter outro carro de polícia aí, velho. Ei, amigo! Pegue essa cobertura! Ah, mas é aqui, ó. Ah, é aqui já, pô. Não preciso de carro ainda não. Vou pegar o trem, é. Ah, né? Vou apoiar aqui. Espero que o trem chegue. Espera, tranquilo, velho. A gente aguarda, né? Poxa, tem cara que tá frio pra caramba. Essa região aqui, sabe? Ah, o trem tá todo pichado, cara. Que isso. É de graça, é? Não tem maquinista, parece? Não tem nada? Que isso? Vou falar viagem de trem, pô. Vou insistir. Vou andar de trem pela cidade. A intenção de estar de trem é... Justamente isso, né? Precisa tempo. Por favor, inshallah. Ah, então esse é o carro do cidadão. Não, não vai pegar. Esse carro pergunte ao Vlad? Não, é a maquinista. Quem me perguntou? Ele pergunte ao Vlad agora. Você deve pagar suas dicas. Pagou, não pagou, perdeu. Você acha algo... Tu vai ficar de exemplo, fechou? Eu fiquei de exemplo e tu paga na próxima vez. Fechou, queridão? Fechou? Na próxima vez que tu não pagar, tu vai de vala. Sai fora. E olha o cara. Tá de sacanagem, porra. Eu tenho seu novo carro, Vlad. Não é bonita, mas é verdadeiro. Dirty? Eu não posso vender uma doutora de carro. Eu sei que seus pais gostam de doutora. Talvez sua família e sua família de casa se torna em uma doutora de carro, mas não é o caminho aqui. F****** pessoas não fazem nada certo. Ei, eu poderia pôr esse carro pior que um pouco de doutora. Relaxa, cara. Você deveria perder sua idade. O carro estava lá em Saratoga Avenue. Só um negócio lá e aí para o meu lugar de mohawk. Ele deixou o carro fácil? Ele está um pouco bruçado, mas ele deixou o carro fácil. Certo. Esses caras não podem pagar interesse. Você estava nervoso. Você estava me derrubando. Quer que eu arrume os vidros também não, que eu quebrei? Não tem dúvidas, esse aqui arruma o carro, hein. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. Mandar um pigrejo no carro, hein. Ah, não. Ah! Ah, funcionou, velho. Tá bom. Eu ia lhe arrumar o carro porque estava quebrado. Já deve ter feito tudo, já deve ter. Não encosta no meu carro não, hein. Vou ter que lavar esse negócio de novo aqui. Vou ter que... Sai fora. Deu uma riladinha na parede, velho. Acontece. 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 O turista iniciante é assim mesmo. Essas cômodas aqui, os caras... Bota a lixa em tudo que acanta, hein. Olha só. Eu coloquei o carro na sua porta. Você não é tão estúpido como você parece, Yokel. Venha em tudo. Vem para ver brevemente os caras. Vem para trás! Vem para trás! A CIDADE NO BRASIL Combine com a carne de frio com uma explosão de frio Ei, como você está? Ei, Mickey O que você tem? Um copo de água Um copo de água Um copo de água Você está morto Você está morto Você está me Venha aqui Sit down Você lembra Ivan? Não A cara que eu estava conversando Esse cara Esse cara Esse cara Oh, sim Você tem um abraço Muito engraçado O que você diria se eu disse que ele ia roubar sua irmã? Eu diria O que problema ele tem com minha irmã? Espera Ei, Ei, Gorgeous Não Eu não posso falar agora O que você está vestindo? Não Eu quero dizer, dentro Great Listen Eu vou chamar de volta Ah Sorry Quem é isso? O que? Eu não Sua 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 Você é um Sua Sim, e para um maldito, você é um maldito maldito. Bem, é um maldito, então, que eu sou o cara com os poderosos amigos, e você é o pequeno pão com o único amigo que é um fã weasel que derrotou a fã de caba. Então, por que eu vou roubar meu cousin? Porque eu quero que você matasse ele. O que? Ele me enganou Michael, Mr. Faustin. Ele me enganou ele, ele me enganou ele, ele me enganou ele, ele me enganou ele e me enganou ele. Então, eu digo que foi apenas um roubamento que faltou. E o que eu digo que eu não quero ser seu hitman? Então, Mr. Faustin vai ser muito amigável com você e seu irmão. Ok, eu sabia que nós entendemos um outro, se eu colocamos isso em uma maneira simples. Agora, vá esperar ele, para o depósito de carro. Ei, meu Deus, sim, onde estávamos? Ok, agora escute, vamos falar sobre isso. O que é que é isso, cara? Caramba! A gente vai ter um tempo. A gente vai me ajudar a se tornar um tempo. Se você é o cara que eu quis matar? Pai. 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 Por que? A gente vai morrer. Pai. 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 Caramba! Você está começando a me enxergar! Esse é o meu carro! Caramba! 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 Você é rápido não é? Você está việcando roubar meu bairro? Vlad é uma bomba, ele me levantou! Vlad não gosta de você mais, cara! Ele não tem nada na cidade! Não faça isso por ele! Eu pensei... Você vai ver isso! Você está saindo do bairro, cara! Você está saindo do bairro, você não pode sair do bairro. Você vai sair do bairro. Obrigado! Você quer que me desculpe? Eu estou fora daqui! Queria viver de todas as pessoas? Vem para a América real! Você nunca vai me ver aqui de novo! Eu te dou a minha vida, cara! Você é um bom homem! Você é um bom homem! Obrigado! Vai prender o cara só porque ele roubou um telefone, velho! Que isso, cara! Você não vai ver seu pai de Ivan mais! Oh! Você vai se esquecer? Não! Me lasquei, velho! Está vendo? Está vendo? Está vendo? A moral é agora! Eu estou sem saída! Uma pomba ali? Nossa! 199 ratos! 199 ratos! Voadores restantes! Meu Deus! Matei um de 200! A galera está no helicóptero ali, só esperando ela descer! Ah! Tem uma escada aqui! Pega o arredor! Eu sou um de confinante! Eu sou um perigo! Piede um! Eu posso! Certo! Você quer ter mais tempo a meia aqui! Não! Mamãe! Se vaiole! Vem com uma escada! Eu tenho ela! Você está fora do sucesso, pomb! Sim! Não! Não! Meu Deus, o cara fica todo molengão quando levanta. Fiquei parado, eu tava tentando andar. Ai, minhas armas estão aqui, eu não perco não, quando eu morro. Ué, então tá safe, velho. Tô tranquilo. Bom. Mano, tentando mudar sua vida em torno a nós. Ah, tropeçou, querida. Não tem nada a ver com isso. Espita uma olhada aí, cara. Cara engraçadinho, né? E aí? Acabou a coragem? Acabou a coragem? E tu, gordinho? E tu? E tu? E tu? E tu também? E tu? Eu não fico com nenhuma dieta. Os sábados estão sem controle. Tentando assaltar alguém. Quanto mesmo. Parou, parou. Teste do carro. Teste do carro e vai embora. Carre meu. Caraca, isso aqui do GTA IV é muito bom, velho. Pô, infelizmente no GTA V isso aqui não rola, né? O cara, muitas das vezes... O cara, muitas das vezes... Que eu me lembro, né? Ele só te atropelava. Como que eu fiz isso? Eu faço cada proeza aqui, velho. Meu Deus. Não tem nada ali pra me fazer tombar, mas eu tombo. O GTA V os caras passam por cima de tu, velho. Não! É que isso aqui tem amor à vida. Vambora! Vambora! Vamo ver... Se eu não consegui isso com meus olhos raros... Apenas o carro aí, porra. Vambora, tua vida não vale dessa lata velha não. Fala daqui, vai. Vai embora. Parece que esse cara que faz bullying em escola, velho. Esse cara dele, velho. Quem tá atirando? Ah, tu ligou, foi pra polícia, né? É isso aí, velho. É isso aí.